Então pessoal, o que falar sobre a decisão de soltar o André do Rap? Essa decisão do Marco Aurélio Mello nesse final de semana, que deixou assim a população e a polícia, o MP, perplexo com essa atitude, com essa decisão do Marco Aurélio Mello. Não é a primeira vez que o senhor Marco Aurélio Mello tem esse tipo de atitude, decisão, de beneficiar os criminosos, seja colarinho branco ou criminosos de sangue, a revelia dos anseios da população, do sofrimento da população. Ele já aconteceu isso, os mais recentes, famosos do Marco Aurélio Mello, foi mandar soltar o goleiro Bruno, ele estava preso e entrou com pedido, alegando que a questão de segunda instância, que não foi condenado e tal, soltou. Depois foi revogado. Outra decisão polêmica que eu me lembro na tentativa de soltar o Lula foi mandar soltar todos os presos condenados em segunda instância. Ou seja, todos aqueles vítimas da sociedade eram centenas e centenas. Eu não tenho um número aqui porque o objetivo desse vídeo não é exatamente sobre esse tema. E agora foi esse do André, André do Rep, um dos maiores chefes da organização chamada PCC. Todo mundo sabe disso aí. Sabe o que é mais perplexo? É que ele foi embasado, foi ancorado na Constituição Federal. Em Constituição que é feita emendas, né, através, modificação através do Parlamento. E foi em base nessas, uma dessas emendas, nessas modificações feitas pelo nosso Parlamento, é que o Marco Aurélio, a Marco Aurélio Melo se embasou. Quer dizer, não é inconstitucional. O Marco Aurélio Melo, por mais que eu discorde, e eu imagino que toda pessoa de bem, toda pessoa de bem, 100% das pessoas de bem, acha isso um absurdo. Achou e acha isso um absurdo. Soltar um sujeito de altíssima periculosidade como é esse André do Rep. Só que baseado na Constituição. Só que aí vai da sensibilidade do magistrado. No caso do ministro do Supremo Tribunal Federal. E ele levou, ele falou umas coisas assim que, cara, não bate. Por exemplo, ele falou, Marco Aurélio disse que numa entrevista aí, não sei se foi na Jovem Pan, não sei, um áudio aí, onde ele disse o seguinte, quando eu leio, quando eu julgo, quando eu vejo o processo, eu não olho a capa, eu sou descido. Não olho a capa. Então você vê que já está em coerência aí. Como que o sujeito é um juiz, vai julgar, ele não vê a capa do processo e não vê a íntegra do processo? Ah, eu não vejo a capa do processo. Eu não vejo a pessoa individualmente. Eu vejo o processo. Sim, mas o processo não está lá dizendo que o sujeito é investigado, é acusado, foi condenado. E lá não especifica, dentro desse processo, o grau, o alto grau de precocidade que ele é. Sinceramente, é possível isso aí? Se você conhece de lei, se você é um advogado, se você é um jurista, se você que não é jurista, não é advogado, mas conhece um pouco mais que eu. Mesmo que o sujeito, que o ministro, que o juiz, que o desembargador, enfim, que é a pessoa que vai julgar e não vê a capa do processo, ou seja, não é pessoal, mas dentro do processo, o Ministério Público, a Polícia, não coloca os crimes que essa pessoa cometeu, eu imagino que sim, que mesmo que ele não vê, que o julgador não vê quem é a pessoa, mas ele vê o que a pessoa cometeu, ela sabe do risco que tem. E aí, ancorado na legislação, criada pelos nobres parlamentares, sim, só que aí, com esses juízes, em especial o STF, eles interpretam do seu bel prazer, da forma que eles acharem melhor, acharem conveniente. De acordo com o cliente, de acordo com o dia, não sei, não sei qual o critério que é utilizado por esses camaradas e cidadãos do STF, os 11, tá? Os 11 que eu estou falando. Não sei qual o critério que eles usam, não sei se é o humor, não sei se é porque a mulher dorme de calça jeans ou não, eu não sei qual é o critério, só sei que interpretam. Aí, nisso tudo, eu percebo que é o desrespeito à polícia, cara. A polícia trabalhou pra caramba, o MP também trabalhou pra caramba, pra tentar colocar as mãos nesse cara. Foi gasto de dinheiro, recursos para poder fazer campana, perseguir, rastrear o cara. Muito dinheiro público é gasto, cara, por conta disso aí. Fora as vítimas, direto e indiretamente, por conta das ações desse sujeito, da sua facção. Mas, voltando à questão da polícia, tanto trabalho, cara, pra prender esse sujeito. Um sujeito que tem dinheiro, tem uma estrutura, uma logística para, então, dar suporte. De muito custo, pegou o cara, colocou o cara sob custódia do Estado. E um julgador, assim, irresponsavelmente, cercado de seguranças, vivendo na sua mordomia, recebendo um bom salário, mais benesses, né, seguranças, serviço de inteligência à sua disposição, ou seja, vive no Olimpo, cara. Aí manda soltar um cidadão desse aí. Aí, o que aconteceu? O Marcolel Mero soltou, depois o Fux revogou. O que aconteceu? O cara picou a mula. Quando saiu, antes de sair a decisão, certamente, já tinha um jato esperando por ele, já. A sua organização já tinha montado um esquema para poder tirar ele do país. E o cara está longe, certamente, pelo que se sabe, no Uruguai ou Paraguai. E aí agora? Aí a polícia está novamente, centenas de agentes procurando, investigando, rastreando, e o pessoal do MP, mais recursos públicos da gente, gastando em algo que não era necessário, por conta, digamos, da incoerência desse cidadão de tal Marco Aurelio Mero. Sabe por que esse sujeito e pessoas, todos os membros do STF, esse sujeito, Marco Aurelio Mero, faz esse tipo de coisa? Averso à vontade da população? Porque ele sabe que não existe punição. Porque os 11 ministros do STF estão no Olimpo. Eles são deusas. São inatingíveis. Como consegue, que tipo de lei consegue alcançar os ministros do STF? Ninguém, ninguém consegue. Porque se existisse na Constituição, se os parlamentares que as ligam na cara, largaram de ser frouxos, criassem leis, criassem regulamentos, dar limites ao ministro do STF, suas decisões, e tivesse punição severa, certamente o Marco Aurelio Mero não teria tomado essa decisão e outras. Valeu outros ministros, mas no caso, o Marco Aurelio Mero. Ele não teria. Por que ele tomou decisão? Por que ele interpreta o seu bel prazer? Primeiro, que a Constituição dá direito. Outra, que mesmo fazendo estudo, não vai acontecer nada. Por que? Diz, isso aí já é confirmado, que essa petição da soltura desse André Rappi, foi pessoas, esse escritório é do advogado, é um advogado ex-assessor do Marco Aurelio Mero. O Marco Aurelio Mero já disse que não sabia. ele não conhece, ele não lê o processo. Como é que é isso feito? Ele não sabe quem é, qual a periculidade da pessoa, ele não sabe quem é o advogado, qual o escritório, ele não sabe de nada, ele simplesmente pega um processo, assina e pronto. Ou alguém rediz pra ir lá, ou outro juiz lá auxiliar, e ele simplesmente assina. Como é que é o negócio disso aí? Outra, como é que é justamente uma petição feita pelo ex-assessor, ou seja, pessoa ligada ao Marco Aurelio Mero, como é que essa pessoa fez pra chegar esse pedido diretamente na mesa do Marco Aurelio Mero? Por que o Marco Aurelio Mero decidiu justamente no sábado, tanta urgência, como se fosse algo assim que não pudesse esperar depois do feriado? Por que fez justamente? Só perguntas. Só perguntas. Por quê? É muito estranho. Como que o sujeito da decisão no final de semana, feriado prolongado, feriadão, sabendo que seria difícil de alguém revogar ali alguma coisa, se acontecer alguma coisa, o sujeito, a mensagem da prisão foi imediatamente pra fora do país? Assim, tudo por coincidência. É muito estranho. Muito estranho. E volto a dizer, isso acontece porque o Marco Aurelio Mero, assim como os outros demais dez ministros, sabe que eles são inatingíveis, que a lei não atinge eles. Eles podem fazer, eles podem errar, faz o que quiserem. Passar por cima da Constituição, afinal, eles são deuses do Olimpo. São deuses do Olimpo. Tudo isso cancelado, autorizado, pelo Parlamento. Aí eu fico indignado com a decisão do Marco Aurelio Mero, de repente você também, com toda razão, e nós ficamos então focando no Marco Aurelio Mero. E é verdade. O Marco Aurelio Mero é um filho da P. Porém, se você observar friamente, usando a racionalidade, você percebe que o problema não é o Marco Aurelio Mero. O problema não é Gilmar, o problema não é Levantórios, o problema não é Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, não. O problema somos nós. Porque quem cria as leis, quem regula, quem poderia colocar freios nesses caras constitucionalmente é os senadores e deputados. Senadores vigia, deputados podem criar leis, fazer modificação. Então, nós que votamos nessas pessoas, em especial os senadores que são responsáveis por fazer processo de impeachment, ou seja, em pinchar ministros do STF, investigar irregularidade sobre o que é feito pelos ministros. Eles não fazem, porque existe um colúio. Então, na verdade, se nós for direcionar essa indignação, nós temos que direcionar ao parlamento. Parlamento que não cria leis. Inclusive, foi eles que criaram lei e modificaram, colocaram aquele pacote de anticrime que era originalmente criado pelo Sérgio Moura e Dallagnol, depois modificaram e inseriram essa parte aí do artigo onde o Marco Aurélio embasou que tem que renovar o pedido de prisão até a cada 90 dias. Isso não foi feito, segundo o Marco Aurélio por isso, ele decidiu soltar o coitadinho do André do Rep. Tudo isso foi por culpa do nosso parlamento. Foram os parlamentares, senadores e deputados que aprovaram, modificar, desconfiguraram todo, desfiguraram todo o pacote de crime e modificaram seu bel prazer, aprovou na Câmara e no Senado. Então, são essas pessoas que criaram justamente esses mecanismos para se livrar, livrar esses poderosos aí do PCC, também prevendo para livrar eles próprios, eles próprios, parlamentares, deputados e senadores. qual a outra justificativa, pessoal? Por que o senador que você votou, votou para aprovar esse artigo, esse pacote anti-crime? Por que os seus deputados votaram para aprovar? Por que eles não se preocupam em votar a prisão em segunda instância? Por que eles se preocupam sempre em modificar a lei, sempre para beneficiar criminosos? Por que eles sabem que amanhã ou depois eles podem ser a bola da vez? é simples assim, pessoal. Então, por mais indignação que eu tenha, por mais indignação que você talvez tenha pela decisão do Marco Aurélio Melo que não é a primeira vez, só que eu, você, nós todos devemos direcionar essa indignação e cobrar dos parlamentares, senadores e deputados. Por que você cobrar do Marco Aurélio Melo? Você cobrar do STF, cara, não vai resolver nada porque eles são deuses. A verdade é essa, eles são deuses do Olímpico e sabendo disso eles fazem o que querem. Erram, acertam, tanto faz. Foda-se para a opinião pública, porque o emprego está garantido, não vai sofrer punição, a pessoa diz que vai ter o CNJ, vai olhar, o STF vai poder analisar. Não vai acontecer nada, pessoal, nada com o Marco Aurélio Melo. Assim como uma outra decisão que ele teve, assim como uma decisão do Tova, assim como uma decisão do inquérito da fake para perseguir a apoiadora do presidente, isso não vai acontecer nada. Nunca vai acontecer nada com essas pessoas enquanto o parlamento não deixar. E quem autoriza ou não o parlamento através das urnas é eu, é você. Não tem outro caminho senão pelas vias de votação, cara. Embora, ah, mas aqui a urna eletrônica é fácil, mas é o que temos. O STF Deus determinou que não pode ter voto impresso. Então, devemos, então, continuar insistindo, tentar limpar essas pessoas aí do parlamento brasileiro. Até mais. Até mais. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti